A FURB promoveu Interação Kids para receber a visita de 70 estudantes de escolas de educação infantil de Blumenau. Os alunos entre 4 e 6 anos conheceram a universidade na quinta-feira, dia 29. A primeira edição do evento para crianças teve a participação de filhos de servidores. O Interação Kids, a ideia dele é trazer os alunos bem pequenininhos, os kids pequenininhos para a universidade, para despertar o interesse deles pelo ensino, pela universidade. É o primeiro contato que eles vão ter com a FURB. A programação do Interação Kids incluiu atividades com alunos e professores dos cursos de música, letras, matemática, pedagogia e nutrição. É importante para eles saberem, assim, que eu acho que é dar continuidade nos estudos, né, que depois que eles saírem do jardim tem outra etapa. E eu acho legal essa interação também que eles estão tendo com outras escolas. O evento é organizado pela Coordenadoria de Comunicação e Marketing. Desde 2005, o Interação recebe alunos do ensino médio de Blumenau e região com foco na orientação profissional. Já a versão Kids tem como objetivo desenvolver desde a infância a curiosidade e o interesse pelo aprender. Em 2011, também foi realizado o Interação Júnior para alunos do ensino fundamental. Tchau! Tchau!